Olá pessoal, olá a todos! Eu tô aqui hoje fazendo uma broa para o café da tarde, tá? Mas eu vou fazer essa broa de batata doce. Essa broa aqui, eu vou bater essa batata, vou descascar toda ela, vou picar e bater no liquidador, né? Vou colocar ovo, manteiga, eu não sei se vai ser preciso eu usar leite também, né? Então vou fazer um teste, porque eu nunca fiz, e eu achei assim diferente experimentar, porque eu nunca provei. Então daqui a pouco eu mostro para vocês aí como é que vai ficar, tá bom? Pessoal, a minha batata já tá picada, a batata doce, tá? Então eu poderia até bater na água, deixar escorrer para fazer igual a massa da empim, mas hoje eu vou fazer diferente, eu vou fazer ela, aqui eu vou bater, não vou fazer isso não, vou fazer, se der certo desse jeito, aqui eu fiz uma boa quantidade de batata, deve ter um quilo de batata aqui, tem batata doce, tem já isso, né filha? É, mas vamos mexer um meio quilo, né? Bastante, né? Então é por isso que eu vou botar, eu vou bater com leite, em vez de bater com água, porque se eu fosse colocar água aqui, depois eu ia peneirar na escorredeira, né? Tá ali no rabo, né? E deixar aquela água pingando igual da empim, quando eu bato a empim. Mas eu vou fazer, eu vou aproveitar com tudo hoje, não vou, eu não vou botar não. Se der certo desse jeito, eu continuo fazendo, se eu ver que não der certo, eu faço de outro jeito, porque a gente passa a coar, lavar, bater com água e deixar escorrer e aproveitar só aquela massa, né? Fica bem seca, né filha? Uhum. Vamos colocar aqui para bater, porque senão não vai dar certo. Cobrir um pouquinho, vai ficar gostoso. Vamos lá? Ué. Não ligou não na tomada, não. Liguei, filho? Não ligou não. Ah, não, liguei não, filho. Liguei a outra, é a outra da batedeira, né? Tá certo. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar, né? Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar um pouquinho de fubá. Vou escrever de fubá, Natalinha, não sei se vai dar certo, né filho? Filha, será que tem alguma coisa no forno? Não, deixa eu ver se tem alguma coisa no forno. Deixa eu ver aqui, senão vai colar, né? Uma coisa aqui. Ó, eu já bati, estou batendo aqui a minha empim. Ih, ficou escuro, né? Com leite, ó. Ficou escuro. Vamos ver o que vai dar aqui. Porque é de batata doce, né Thaís? Fica escuro mesmo, né? Porque a batata fica escura depois, filho? Uhum. Vamos ver o que vai dar. Espero que fique gostoso, né? Vamos lá. Olha isso. Tá bonito. A massa pelo menos tá bonita, né filho? É. Aqui, ó. Eu não vou colocar... Acho que eu não vou colocar... Eu ia colocar farinha, né? Mas que não precisa colocar farinha não, né? Porque aqui já é uma... A batata já é uma farinha, né? Olha. Ele tá bastante. Eu que ficou que eu gostou. Já tem o leite aqui, filho? Leite. Pessoal, já... Ui, coloquei o leite já. Olha só que coisa... Que massa bonita. Vamos ver como é que vai ficar quando o seu aqui sair um furo. Sai do... Quando estiver pronto, né filha? Pessoal, agora que tá pronta a massa. Deixa eu virar para o contrário. E aqui eu coloquei a massa da... Da batata doce. Que eu bati no escador com o leite. E dois ovos. Que eu botei dois ovos. E... E fubá, né? Fubá. Duas xícaras de fubá. Botei mais um bocadinho. Botei mais uma colherzinha de fubá que ficou fora. Vocês não viram? E botei... É... O funcho, né Thaís? Como é que é? É... 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 Éva doce. E... Fermento. Fermento. Que eu botei também, né? Aqui tudo é... Noz moscada. Noz moscada. Eu gosto muito de noz moscada. Agora vamos levar para o forno. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, meu Deus. Vamos ver se vai dar bom. Mas vamos ver se vai ficar legal, né filha? Vamos lá. Olá pessoal. Agora vamos provar aqui a broa. Vamos ver se ficou maravilhosa, né? Deixa eu botar um cafezinho aqui. Olha, o cafezinho fresquinho que eu acabei de fazer agora. Quentinho. Nessa tarde aqui a gente perde um cafezinho depois do trabalho do dia a dia, da roça. Que a gente vai fazendo várias coisas no quintal. E aí aquela correria toda do dia a dia, né? Mas a gente está sempre aqui na casa. Então eu fiz isso aqui porque tem... Tem... É... Está bonito, está bonito, né? Agora que nós vamos provar. Eu acho que... Quero botar bem bonitinho aqui para vocês verem, tá? E agora eu vou provar também um pedacinho, né Thaís? Está na hora, né filho? Vamos tomar um café. Esperar o pessoal para chegar, não. Esperar, não. Vocês vão comer de uma vez. O meu já quebrou aqui. Pessoal, eu acho que ficou bom. Está quente ainda, tá? Ainda não está aqui, ó. Queimou assim, ó. Como é que ficou? Vamos ver que ficou. Como é que ficou bom? Ai meu Deus do céu. Passei no teste. Ficou ótimo. Ficou muito bom. Ficou maravilhoso. Parece sim com gosto de caldo de cana. Ficou bom. Muito bom mesmo, tá? Está bom demais. Então, vou finalizar aqui. Aqui eu vou tomar meu café. Já botei leite aqui. Nunca fiz. Mas eu gostei. E vou fazer mais. Vou inventar outras coisas com batata aí. Porque nós temos batata. Temos coisas que ficam muito mais barato do que está comprando, né? Então, eu vou... Ficou muito bonito. Ficou muito gostoso. Ah, eu botei um pouquinho de... Fiz um caramelo de açúcar. Queimei o açúcar. Botei um pouquinho de cravo e dei uma molhadinha por cima. Mas, olha. Nunca comi. É a primeira vez que eu estou comendo uma broa de batata doce. Ficou muito bom. Ofereço para vocês esse café da tarde. Simples e humilde para todos vocês. Que todos tenham uma ótima tarde abençoada de Deus. E para mim também. Que nesses últimos tempos eu estou precisando muito de Deus. Tantas guerras. Tanta desunião. E nesse momento eu sou a Deus para nos ajudar. Que Deus abençoe a todos. A casa de cada um. E a minha também. Fiquem todos na paz. Todos com Deus. Aqui tem um cafezinho para todos vocês. Se algum dia... Quem sabe... Vocês podem vir tomar um café na minha casa. Um beijo para todos. Tchau. Tchau. Tchau.